E aí, DJ Bettsson, solta a putaria, porra É bola gostoso, chacoalhando essa bunda, bate, bate, bate E aí, DJ Bettsson, solta a putaria E aí, DJ Bettsson, solta a putaria, porra É bola gostoso, chacoalhando essa bunda, bate, bate, bate E aí, DJ Bettsson, solta a putaria E aí, DJ Bettsson, solta a putaria E aí, DJ Bettsson, solta a putaria